Um dia eu tô numa reunião, você já foi no AutoZone? Eu fui, eu fui. Tem um diretor lá, um japonês, que é incrível, maravilhoso. O cara fala devagar, boa noite, tudo bem? Parabéns. Você é o seu programa maravilhoso. E eu tô lá e falei, mano, eu vou puxar o saco desse cara, porque ele é o cara que fecha contrato. Do Japa. É, pô. Aí eu levantei no meio da reunião lotada e falei, mano, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Você fala devagar, não vê se você andando pra cima e pra baixo. Se é budismo, é ioga, é o quê? Ele falou, é que eu tive o AVC. E eu chamava ele de cochicho no bastidor, porque eu falei, vamos lá no cochicho e tal. Eu nunca imaginei, pô. Eu sou muito bom. É que é crime, mas eu sou muito bom da apelida. Eu tenho um tio que tomou um tiro na cara, bola. Eu tenho um tio que tomou um tiro e ficou assim, ó. Sabe como eu chamo ele? É um de pontaria.